No Jornal de hoje você irá acompanhar Homem mata cachorro de estimação e ameaça de morte A família proprietária do animal Caso Oswaldinho A audiência foi realizada para apuração de supostas ameaças Partidas do parlamentar contra moradores de coco das porteiras E Pera Livre de Colinas passará por reforma e ampliação Os detalhes são dentro de instantes no Jornal de Colinas Boa noite Há muito tempo se ressalta em matérias de jornais, sites jornalísticos e blogs Até em redes sociais a desorganização da Feira Livre de Colinas A padronização do espaço e a reacomodação dos trabalhadores do lugar É um desejo para muitos O que resultaria no descongestionamento da rua e melhor visibilidade do ambiente A aglomeração e a falta de organização das barracas que se formaram em frente ao prédio da Feira Livre Acabaram causando uma superlotação e uma confusão na cabeça do consumidor na hora de ir às compras Não se sabe, por exemplo, onde começa e termina as bancadas com os produtos Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura e Obras O prédio da Feira Livre de Colinas, que fica localizado entre as ruas Agostinho Couto e Itapecuru Passará por reformas e ampliação em toda sua estrutura física interna e externa A meta é a organização dos feirantes que trabalham de forma inadequada usando a via pública para a montagem de suas bancas Limitando o tráfego de veículos, o que acaba colocando em risco a segurança dos pedestres sempre presentes no lugar Essa reforma também será estendida à Feira Livre do bairro Guanabara Aos domingos é frequente ainda a presença de feirantes de outras cidades vendendo suas mercadorias em colinas Complicando ainda mais a situação nas vias, a passagem pela rua é simplesmente impossível Com a reforma e padronização da Feira Livre de Colinas, o ambiente contará com a organização adequada para um bom funcionamento Melhorando o efeito visual e principalmente a questão da higiene A disponibilização dos produtos será dada por setores O projeto Feira Livre já está em andamento Segundo o secretário de Infraestrutura e Obras, Luiz Porto, elas estão marcadas para terem início no mês de junho A concretização desse projeto será a realização de um sonho de toda a cidade Em contar com o espaço adequado para a Feira Livre, dentro dos padrões de infraestrutura e segurança alimentar Polícia Na última sexta-feira, homem mata cachorro e ameaça a família proprietária do animal de morte O caso foi registrado na delegacia de Colinas e o acusado está foragido desde o ocorrido Os moradores da casa 139 na rua principal, bairro Santo Antônio, logo cedo passaram por um grande susto Um homem armado com uma espingarda cartucheira deferiu um tiro contra o cachorro de estimação da família Que dormia na frente da residência O animal morreu na hora O atirador foi embora, mas voltou minutos depois ao mesmo lugar Desta vez ameaçando de morte os moradores, ainda com a arma em mãos A dona da casa, grávida de oito meses, passou mal após o susto e teve de ser socorrida Moram ali também seu esposo e mais um filho do casal com pouco mais de um ano Como foi que aconteceu? A gente estava ali deitado na cama, deitado, né? Aí nós escutemos o tiro, aí nós corrimos pra cá pra porta Vocês conhecem o rapaz que atirou? Conheço Como é que é o nome dele? É Ailton É Newton É Newton Ele tinha algum problema assim com ele? Não, não tem nenhum problema não Ele é tão irresponsável que ele ainda vinha vindo com a espingarda, bem aqui por um de mim, bem aqui ó E por aí eu trancar a porta uma vez Ele vinha vindo pro rumo de mim bem aqui, por aí eu trancar a porta Mas já teve alguma coisa, alguma rixa contra vocês? Não, ele não tem respeito por mim, eu tava bem grávida, bem na porta Você tá grávida, né? Não, tá grávida Ele podia mesmo me respeitar, eu não tinha nada que fazer a ele Ele tinha o cachorro bem aqui dentro de casa Segundo testemunhas, o acusado Newton, conhecido como Newton do Cernande Mencionava ter sido atacado em outro lugar pelo cachorro E então revoltado matou o animal, quando este dormia tranquilamente na porta de seu dono Foram encontrados vários fragmentos de chumbo que se espalharam no momento do disparo O acusado evadiu-se do lugar e até o momento da gravação desta matéria estava foragido Quem foi? Tu conhece o cara que atirou? Esse é o Newton do Cernande Que hora foi? Por que ele fez isso? Sabe dizer assim? Não sei, foi porque... sei lá o que foi o cachorro que fez nele, não O mesmo responderá na justiça por três crimes Disparo de arma de fogo, posse ilegal de arma e ameaça de morte Sexta-feira passada, dia 17 de maio Por volta das nove horas da manhã, tomou-se conhecimento através da polícia militar E também da própria vítima que veio aqui fazer a reclamação Aconteceu que por volta das seis horas da manhã Desse mesmo dia, dessa sexta A vítima acordou com um estrondo, certo? E quando correu para fora de casa, viu lá seu cachorro baleado no chão E com um buraco de chumbo no portão da sua casa, né? A vítima tomou conhecimento através de populares que uma pessoa de nome Milton Tava com uma espingarda de cartucho Balhou o animal, né? O cachorro lá da vítima E depois foi embora Sendo que passados os minutos, esse Milton apareceu lá Realmente com uma espingarda nas costas, né? E fez ameaça de morte à vítima A entrevista foi obrigada a se esconder dentro de casa, tá? Temendo ser baleada por essa pessoa A polícia militar foi acionada Infelizmente, essa pessoa de nome Milton não foi encontrada Senão seria preso em flagrante Então daqui pra frente, vamos... A gente vai abrir um processo, uma investigação com portaria, tá? Vamos ouvir tudo quando tiver de testemunhas E chamar essa pessoa de nome Milton, tá? Que possivelmente vai ser processado por disparo de arma de fogo E talvez possa ilegal de arma Se ela tiver autorização por portar a arma Na casa da vítima havia... Morava com ela irmã, mulher grávida, tá? Sendo que essa pessoa de nome, que quando fez a ameaça Fez com que a esposa dele, que estava lá, passasse mal Inclusive ele temeu que fosse perder o filho por causa disso, né? Então o Milton também vai responder por isso Pelo crime de ameaça Veja a seguir Caso Oswaldinho A audiência foi realizada para apuração de supostas ameaças Partidas do parlamentar contra moradores de Coco das Porteiras Voltamos já! Você precisa construir? Quer reformar a sua casa como sempre sonhou? Em Colinas, vá ao lugar certo ConstruShow Um show em materiais de construção para garantir a sua alegria Aqui você encontra as maiores variedades de produtos E os menores preços da cidade Venha conferir A ConstruShow dispõe de cimento poti Portas, portais e janelas Tintas, pedra cariri para piso Tubos e conexões, treliças e colunas de ferro Gesso para forro, paredes e reboco Isopor para laje, ferragens, ferramentas, fechaduras e metais Para completar sua alegria Materiais para decoração, presentes e utilidades para seu lar E para a segurança de sua construção Alugamos andames de ferro ConstruShow Sua casa precisa Sua família merece Fica ali na BR-135 Ao lado do estádio de futebol Consulte nossos preços Telefone 3552-1639 Conheça e comprove Há alguns dias exibimos uma matéria onde os moradores do povoado Coco das Porteiras Denunciavam que o vereador Oswaldinho Teria os ameaçado de morte Visando dar andamento ao caso Uma audiência foi realizada na delegacia de Colinas E o vereador desta vez se defendeu das acusações A terra onde está localizado o povoado Coco das Porteiras A 5 km de Colinas É de propriedade do INCRA Cedido as famílias de baixa renda Para que possam morar e retirar dali o seu sustento No lugar existem hoje várias posses de diversos donos E é pivô de uma discussão que perdura um ano A denúncia grave partiu das redes sociais E caiu como uma bomba na sociedade Nela um vereador teria ameaçado alguns moradores do lugar A denúncia foi reafirmada para a equipe de reportagem da TV Consolação Que dirigiu-se até o povoado As acusações eram contra o vereador Oswaldinho Um denunciante afirmou ter sido ameaçado com uma faca pelo parlamentar Seu Joaci, você foi vítima de ameaça, é isso? Foi pelo vereador Oswaldinho Que ele vem sempre ameaçando eu e o nosso vizinho Nossa, eu fui vítima de ameaça sim Porque tu ser um vereador, tu não era parceiro desse jeito não Oswaldinho Tu já trabalhou, tu é um vereador, tu já trabalhou no sindicato Tu sabe o significado de tudo que se passa Eu sou governo, eu não sou governo não Para dar terra para os outros não Que terra que ele vai dar para os outros? Porque ele não é dono de terra aqui Esse aqui era o parceiro dele aqui Esse aqui é o meu, aqui é o de Tassi Aqui é do Lua, olha onde ele está O tipo de coisa que ele faz aqui na comunidade É assim que ele se encontra O caso rendeu dois BOs Que foram registrados na Delegacia de Colinas O primeiro foi aberto em fevereiro Apontando ameaças por parte do parlamentar a alguns moradores O segundo BO alegava prejuízo Pois o gado do vereador teria destruído plantações E ele teria se recusado a pagar o prejuízo No período, procuramos o vereador Oswaldinho Até em sua residência Porém, ele não quis se pronunciar Na Delegacia de Colinas Uma audiência foi realizada dias depois Para apuração dos fatos que foi encaminhado à Justiça comum O vereador nega as acusações E afirma ter tomado as providências necessárias Que não tinha se manifestado antes Porque preferiu se pronunciar primeiramente ao delegado E que possuía a documentação da terra Então, eu lembrouência Eu não sei se ele Ele não quis que ele Ele não quis que ele Ele não quis que ele Que faz ele E você Ele não quis que ele Você sabe que Se eles não quis que ele Se eles não quis que ele Então, eu também sei por isso Mas eu não quis que ele na seleção, mas fez o nosso trabalho, que nós fazes, já vi a negociação, mas está em Vênus Moura, e que as pessoas resolvem negociar o meu juiz. Do pai, por exemplo, que negociar o meu, 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 negociar o meu povo, que passa a 2 anos no tempo de projeir, mas agora eu vou segurar o meu, negociar o meu, negociar o meu coração, foram resolvidos os problemas, neste caso, foi resolvido, no livro, estamos com direito de posse da area, vou botando agora outro problema, desculpe os documentos, só que o meu estado, vou ver aqui, o povo, O delegado da Polícia Civil do município afirmou a existência da situação e os registros dos B.O.s. Disse ainda que o caso será apurado para que sejam tomadas as devidas providências. As matérias exibidas hoje, além de outras notícias, você pode conferir no site www.tvconsolação.com.br. O Jornal de Colinas vai ficando por aqui. A todos uma boa noite e fiquem agora com a continuação do Cidade Alerta. Legenda Adriana Zanotto